Música 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 Barulho O Paulo Zanin é o primeiro piloto O segundo piloto ali O Paulo Zanin Já estando no final Já estamos no final Na terceira etapa da Copa Onde é que o Tocan da Copa Agora estáמש mais Paraão de venida Lift dar sete minutos Tocan da Copa O que geram de bar, compreendo o Tocan da Copa A canina, duas voltas para o filho do Paulo Zanin, uma volta para o Paulo Zanin, receberam a bandeira quadriculada e receberam o último, o último hino da vitória. A frente da parabólica dos mortos, ele vai encostando por lá, o líder da prova é o Paulo Zanin, é da cidade de Campo Grande, ele vai passando na frente dos mortos, ele vai passando e recebendo os aplausos, é a categoria BX1, aí depois é troféu. Vamos entregar o trabalho, vai crescendo a bandeira quadriculada e vindo da vitória em Paulo Zanin. A bacana é 50% da prova e 50 que tem em sobrando, é a administração da da PIN. Você fez o Mito, matou o PIN primeiro e administrou o restante da prova. Parabéns para quem você manda, parabéns meu amigo Paulo Zanin. Obrigado por estar aqui, agradecer a 70, a um capital de rio, o último, minha família, principalmente, meu pai, meu irmão, vocês estão tão comigo aí. Obrigado por Deus, só dá o que você vai agarrar bem, você falou, é 50% de comida largada, uma festa bem técnica, eu soube muito a causa do mal aí no meu braço, não está tão comigo. Caramba, caramba, caramba. Caramba, caramba, caramba. Caramba, caramba, caramba.